A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 7 do primeiro trimestre do ano de 2020, que tem por título Cultuando a Deus com Liberdade e Reverência. O texto-auro que se encontra em João 4, 24, nos diz Deus é Espírito e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. A verdade prática, a adoração em Espírito, diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar, não onde adorar. A leitura bíblica em classe, que está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26 ao 32, nos diz Que fareis, pois irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por dois ou quando muito, três. E por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem dois ou três profetas e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado, for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Embora não sejamos simpatizantes a liturgias formais, os pentecostais têm elementos no culto a Deus que são previsíveis. Esses elementos revelam uma forma de adorar a Deus, por isso são litúrgicos. Nossa liturgia é simples. Por exemplo, espera-se que em nossos cultos haja louvor congregacional, oração pelos enfermos e demais causas. Leitura congregacional das escrituras, oportunidade aos irmãos, ofertório, pregação da palavra de Deus, apelo, oração final e bênção apostólica. Entretanto, há elementos sobrenaturais que são esperados por todos que se reúnem em nome do Senhor Jesus. Há manifestação dos dons espirituais. Esperamos que haja adoração em línguas, expressão de profecias e outros dons. Tudo para edificação dos santos. Outro fato marcante é a liberdade que irmãos e irmãs têm para adorar a Deus em nossas reuniões. Esses elementos marcam a liturgia pentecostal. O Novo Testamento não apresenta um manual de liturgia nem estabelece regras de culto. Mas temos pelo menos uma comunidade cristã do período apostólico que pode dar indicações sobre como devemos organizar o culto. A igreja de Corinto, descrita no capítulo 14 de 1 Coríntios, com base nesse exemplo, vamos estudar como deve ser nosso culto e os elementos para que ele seja aceitável a Deus. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. No dia do triunfo de Cristo e da igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria tradição. Isso se reflete na forma de adoração desenvolvida ao longo dos séculos. A religião cristã é flexível quanto à forma de adoração e permite várias liturgias. Todos os ramos do cristianismo, incluindo os cristãos nominais, têm sua forma distintiva de culto. Desde o cerimonialismo ornamental das igrejas católica romana, ortodoxa e algumas protestantes. Ao modelo simples dos evangélicos, principalmente os pentecostais. Não se deve associar o rigor da liturgia do culto judaico com os vários sistemas de cultos cristãos. Nem engessar o ritual cristão em nossos templos. Mas essa flexibilidade tem limites e por isso deve haver respeito pela estrutura já existente. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. O termo culto é sinônimo de adoração. O nosso enfoque é no sentido de adoração. A expressão culto pentecostal é a nossa liturgia. Isto é, a forma como nós adoramos a Deus. A adoração a Deus é o momento mais sublime na vida humana. Significa essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina. Por isso deve ser oferecida com reverência. Faça-se tudo decentemente e com ordem. 1 Coríntios 14, 40. O apóstolo está se referindo ao culto de adoração. O culto é o diálogo de Deus com o seu povo. É o momento de reverência. É o momento de conversarmos com Deus, de adorar a Deus. Momento de reverência. A adoração a Deus é essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina. Igreja é toda congregação ou assembleia que se reúne em nome do Senhor Jesus. Como Senhor e Salvador, professando fé nele publicamente e de forma diversificada. Alguns opositores da obra pentecostal costumam nos acusar de, em nossos cultos, nós darmos ênfase ao Espírito Santo, acima de Jesus. É uma maneira sutil de nos chamar de montanistas. Trata-se de uma interpretação equivocada ao nosso respeito. O Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada pelas assembleias de Deus. Os crentes se reúnem em nome de Jesus para adoração ao Deus trino. A declaração de fé das assembleias de Deus diz que reunimos-nos como corpo de Cristo para adoração pública ao Deus trino. Esse é o padrão ensinado nas escrituras. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. O assunto de 1 Coríntios 14 é adoração. A expressão paulina, quando vos ajuntais, como está no versículo 26, se refere aos cultos, quando os crentes se reúnem para cultuar a Deus no templo. A exortação paulina, a comunidade cristã de Corinto, nos ensina muita coisa sobre o culto. Entre elas que o culto não era entediante e nem consistia num pregador falando para um rebanho atento e silencioso. Pois havia uma interação dinâmica de compartilhar e também receber. Os crentes não eram espectadores, mas participantes do culto. Nada há na instrução paulina que indique ser essa manifestação dos dons restrita à liderança. O contexto sugere a participação dos crentes em geral. Toda a igreja participando do culto. Os primitivos cultos eram espontâneos e diferente das reuniões das sinagogas, embora muitas características viessem delas. A liturgia dos cultos constava de oração e cântico. 1 Coríntios 14, 15 O louvor parte da adoração a Deus desde os tempos, antes dos séculos, até a consumação dos séculos. Jó 38, 7 Apocalipse 7, 9 A leitura e exposição das escrituras sagradas aparecem como elementos do culto cristão. Em outra fonte paulina. Persiste em ler, exortar e ensinar. 1 Timóteo 14, 13 Essa instrução é uma reverência à leitura pública. Essa instrução é uma referência à leitura pública. As ofertas são partes da adoração bíblica, desde o tempo do Antigo Testamento. Através das nossas ofertas, nós adoramos ao Senhor. Ofertamos, estamos adorando a Deus. O objetivo delas é levar avante a obra de Deus, enquanto a igreja estiver aqui na terra. A igreja precisa das nossas ofertas. Enquanto estiver aqui na terra, há gastos. E precisa que a igreja mantenha-se de pé e também possa proclamar o evangelho mais longe. Fora do país, em outra cidade. E assim a igreja necessita das nossas ofertas. Enquanto estiver aqui na terra, precisamos ofertar. Adorar a Deus, entregando as nossas ofertas e nossos dízimos. A adoração individual. Nós adoramos a Deus como crentes individualmente e em todo o tempo. A hora vem e agora é. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Como está em João 4, 23. Ensinamos que a verdadeira adoração é aquela que nasce no coração e é expressa com obediência a vontade de Deus, sendo percebida pelo testemunho individual que glorifica ao Senhor da igreja. Negamos que a adoração e a espiritualidade de alguém possam ser medidas, percebidas ou avaliadas exclusivamente pelo exercício dos dons espirituais. Ensinamos que a adoração é uma atividade espiritual e precisa ser efetuada pelo poder e fruto do Espírito Santo na formação do caráter. Cristão na vida do adorador. Rejeitamos a hipocrisia e toda a aparência de piedade na vida do adorador. Na adoração individual, buscamos a santificação pessoal, servindo a Deus de um modo agradável, com reverência e também com santo temor. As reuniões de adoração em nossas igrejas são diversificadas. Temos cultos públicos, chamados por muitos como cultos da família. A nossa liturgia é simples e permite que quaisquer irmãos ou irmãs adorem a Deus com liberdade. A nenhum deles é negado o púlpito. Todos têm a oportunidade de falar à igreja o que Jesus fez na sua vida. São os testemunhos sobre a salvação, cura sobre a libertação e outras bênçãos que o Senhor tem dado à sua igreja. A maioria baseia sua fé nos relatos bíblicos. E são os milagres registrados na Bíblia que inspiram e levam os irmãos a receberem a bênção. Marcos 16, 15 ao 20. Foi dessa maneira que crescemos e nos tornamos a maior denominação evangélica do país. O Deus que nos trouxe até aqui, ele mesmo nos conduzirá pelo seu Espírito até a vinda de Jesus. Essa adoração a Deus é em Espírito e em verdade. João 4, 24. Nossas reuniões coletivas de adoração apresentam as mesmas características dos cultos em Coríntios. As manifestações dos cultos que o apóstolo menciona em 1 Coríntios 14 são reais entre nós. Quando vos adjuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Nossos irmãos e irmãs entendem essa linguagem com facilidade. Pois vivemos essas mesmas experiências. São expressões espontâneas no Espírito Santo. Veja que nos versículos 27 ao 32, o apóstolo está tratando de culto pentecostal e se refere aos dons de línguas. Interpretação e profecia no culto. É muito comum um visitante sentir a presença de Deus em nossos cultos. Como está em 1 Coríntios 14, versículo 22 ao 25. Reunimos-nos com o corpo de Cristo para adoração pública ao Deus trino. Jesus prometeu, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18, 20. Essa adoração pública é realizada com ordem e decência, para que os descrentes reconheçam a presença de Deus no culto e para que somente Deus seja adorado no culto da igreja. Nenhuma prerrogativa é dada a anjos e a seres humanos, pois Deus não divide sua glória com ninguém e a minha glória não a darei a outra. Portanto, confessamos que na adoração pública, a oração, os cânticos, o ofertório, a pregação e o exercício dos dons espirituais da igreja, servem para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a honra, a glória, o poder para todo o sempre. Amém. 1 Pedro 4, 11. 2 Pedro 5, 12. 2 Pedro 5, 12. 2 Pedro 5, 12. Deus nos responde, Deus nos ouve, nos responde. Chegamos à conclusão da lição de hoje. O que precisamos saber é que o Novo Testamento não estabelece forma litúrgica de adoração, porque parece não ter sido essa a preocupação do Espírito Santo. Que os nossos cultos sejam dinâmicos em nome de Jesus, com espontaneidade e também com reverência. Nós não somos espectadores dos cultos como num teatro ou num cinema. Antes participamos deles com cânticos congregacionais, corais, conjuntos e grupos de louvores dando glória a Deus e aleluia. Chegamos ao final. Chegamos ao final. Chegamos ao nosso Senhor Jesus, que um dia ele voltará para nos levar. Chegamos ao final. Chegamos ao nosso Senhor Jesus. Chegamos ao final. Chegamos ao final.